Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de praticar inglês com músicas. Hoje nós temos uma música gospel de Newsboys, os novos garotos. Essa música é Your Love Never Fails, o seu amor nunca falha. Uma música bem bacana com bastante vocabulário diferente para você aumentar o seu vocabulário com algumas expressões de pronúncia, dicas de pronúncias incríveis nessa música. Então vem com a gente. Antes de começar, eu preciso dizer que este quadro de praticar inglês com músicas não é um curso de inglês e você não vai aprender inglês apenas ouvindo músicas. Você pode até aprender, mas vai demorar. É muito mais inteligente você aprender na ordem correta, como um degrauzinho, porque inglês tem sim um começo e meio para que você possa aprender mais rápido, mais inteligente, poupando o seu tempo de uma forma bem prazerosa. Se você quer a minha ajuda com a metodologia de bloquinhos, entre em contato comigo, os meus contatos estão na descrição. Eu vou te dando ali o quebra-cabeça na ordem correta e você vai montar esse quebra-cabeça da fluência do inglês muito rápido. Então vamos lá, ouça a música. Nothing can separate. Falei que essa música era cheia de dicas de pronúncia, já começamos na primeira palavra. Nothing, nothing. É o som do TH, aquele TH e depois você fala o resto da letra. Você fala NÃ, depois ING, nothing. O TH não tem som, é um TH não voseado, igual do THANK YOU. Você faz TH e depois você fala TH, 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 THANK YOU. Na, IN, nothing. Nothing can separate. Nada pode separar. E aqui nós temos um modal, o CAN. O CAN é um verbo modal. E depois dele, o próximo verbo, mesmo que esteja ali com o nome do verbo no infinitivo, separar, que é TO, separate. Depois de um modal, nós não colocamos o TO. Os modais são metidinhos e não gostam do TO. Eu posso falar I CAN SPEAK. Mesmo sabendo que falar é TO SPEAK, ok? Por exemplo, eu gosto de falar I LIKE TO SPEAK. Aí você tem que pôr o TO, porque o LIKE é um verbo normal, não é metidinho. Mas eu posso falar I CAN SPEAK, porque o CAN não gosta desse TO ali antes do verbo, ok? Então, nada pode separar. O quê? EVEN IF I RUN AWAY. Eu adoro esse EVEN IF, mesmo se. EVEN, eu já fiz um vídeo falando sobre todas as facetas do EVEN. Vou deixar aqui na descrição para que você possa se aprofundar neste assunto. EVEN IF, mesmo se. Decora aí. EVEN IF. É meio que emenda o N no I. EVEN IF, mesmo se. Aliás, mesmo se. EVEN IF, I RUN AWAY. RUN AWAY é correr para fora, é fugir. RUN AWAY, fugir. TO RUN, é correr. RUN AWAY, fugir. YOUR LOVE NEVER FALS YOUR LOVE NEVER FALS Mais uma dica de pronúncia. LOVE, LOVE. Cuidado para não falar LOVE. Não é LOVE, é LOVE. YOUR LOVE NEVER FALS FALS, não é FAILS, ok? Então, nada pode separar. Mesmo se eu fugir, o seu amor não falha. Ele está cantando para Deus, não é mesmo? I KNOW I STILL MAKE MISTAKES I KNOW I STILL MAKE MISTAKES I KNOW EU SEI Dica de pronúncia, ignora esse K. I KNOW TO KNOW É o verbo saber. Então, I KNOW, EU SEI. I STILL Esse STILL é AINDA. I MAKE MISTAKES Dica de expressão aqui. Quando você faz um, comete um erro, erro, em inglês, você faz um erro. Você não comete um erro. Você diz fazer um erro. E daí não é TO DO MISTAKE, é MAKE MISTAKE. Tá? Então, você não usa o DO, você usa o MAKE. I MAKE MISTAKES. MAKE MISTAKES. EU COMETO ERROS, EU FAÇO ERROS. I MAKE MISTAKES. FUTURO, I WILL MAKE MISTAKES. Esse LL ali, abreviado, é o WILL, que deixa esse MAKE no FUTURO. EU FAREI, EU COMETEREI ERROS. I WILL MAKE MISTAKES. E tem o STILL AINDA, ali, que é o AINDA. Então, I WILL STILL MAKE MISTAKES. EU AINDA COMETEREI ERROS. EU SEI. EU AINDA COMETEREI ERROS. YOU HAVE NEW MERCY FOR ME EVERYDAY. YOU HAVE NEW MERCY FOR ME EVERYDAY. YOU HAVE NEW MERCY. Dica de pronúncia aqui. NEW, NEW MERCY. Cuidado pra não falar NEW. Não é muito NEW, é NEW. YOU HAVE NEW MERCY. Você tem novas misericórdias. Ou seja, você tem nova graça, nova misericórdia FOR ME EVERYDAY. PARA MIM, todos os dias. Isso é o pé da letra. Você tem novas misericórdias para mim, todos os dias. Mas nós sabemos que tem um versículo na Bíblia que diz As suas misericórdias se renovam a cada manhã. É exatamente isso que ele está dizendo aqui. Cause your love never fails. Cause your love never fails. Cause your love. Esse cause vem de because, que é o porquê da resposta. Porque o seu amor nunca falha. Cause your love never fails. You stay the same through the ages. You stay the same through the ages. Eu adoro essa parte também. You stay the same. Você fica the same. O mesmo. Você permanece. To stay é ficar, permanecer. You stay. Você fica. Você permanece. The same. O mesmo. Through the ages. Through é através. Through. Mais uma dica de pronúncia. Essa palavrinha aqui, ela é uma daquelas chatinhas. Tem umas 5 ou 6 ali que são todas parecidas. Mas esse through, dessa forma que está escrita aqui, é através. Por exemplo, eu posso dizer. Eu vejo através da janela. Uma janela de vidro. I see through the window. You stay the same. Você permanece o mesmo. Through the ages. Ages são eras, né? Esse ages são as eras. Você permanece o mesmo através do tempo, através das eras. Você não muda. O seu amor não muda, né? É isso que ele está dizendo para Deus. Por que que está ali changes com S no final se mudar é to change? To change é mudar. Aí quando você usa para qualquer verbo, né? To speak, to drink, to eat, to work. Aí está no infinitivo. Nome do verbo. Sem estar colocado, conjugado com nenhuma das pessoas. Eu, você, nós, eles, tá? Então, o nome do verbo comer, tá? No infinitivo. Eu como, você come, está conjugado. Então, to change é mudar. E ali quando eu vou dizer eu mudo, I change. Para as pessoas, eu, você, nós e eles. I, you, we e they. A gente põe o verbo do mesmo jeito que está lá em cima. Essa é a regra de todos os verbos. Eu gosto de começar por essa regra, ao invés de começar pelo to be. Porque o to be tem uma regrinha diferente só para ele. To be, ser e estar. Mas mudar, não. To change. I change, you change, we change, they change. Mas o seu amor muda. Eu tenho que dizer your love changes. Por quê? As pessoas, ele, ela e isto. He, she, it. Você tem que colocar um S ali nessa conjugação. Não é que é plural, nada disso. É o tipo da conjugação. Eu como, ele come, ela come. Então, ele e ela é diferente. Em inglês tem esse S ali. Às vezes é o ES, no caso de go, vira goes. E às vezes é ES, no caso de study, vira studies. Mas são pouquíssimas exceções. A maioria você só coloca o S. E ali, então, você diz, ele muda, he changes. Isto muda, it changes. O seu amor entra no lugar do it. Então, eu digo, your love never changes. Tem um never ali no meio, mas ignora o never. Your love changes. Your love never changes. Tá? Por isso que tem esse S ali. Se eu fosse falar, o seu pai nunca muda. Your father never changes. Isso na forma afirmativa, ok? Embora tenha um nunca ali, parece que é uma frase de ideia negativa. E realmente é. A estrutura é afirmativa. Ele muda, he changes. Isto muda, it changes. O never tá ali, mas ele não está colocando um don't, nem um doesn't, que seria o caso ali pra fazer a estrutura negativa, ok? There may be pain in the night. Calma, que eu já vou falar isso em the night. Você deve estar, como assim, teacher? Não é at night? Calma. There may be. There may be. Esse there are vem do verbo existir. Mas, aqui eu estou usando um modal. O may, que significa pode, pode haver do haver existir. E aí, esse haver vem com there may be. Então, there be. Talvez haja. Talvez possa haver. Então, there be. Ele tá com o may ali no meio. Por isso que eu não digo there are, a, existe. Eu estou dizendo, talvez possa existir. Daí, veio pra forma original ali do there. Então, there may be. Talvez possa haver pain. Dor. Talvez possa haver uma dor in the night. Como assim, teacher? A noite não é at night? Sim, a noite é at night. Mas, aqui nós estamos falando de uma música. E você pode até ver por aí esse in the night, da ideia de durante a noite, dentro da noite. O in tem essa ideia de dentro. Então, talvez possa haver dor durante, dentro da noite toda, entrando madrugada dentro. Então, você pode até usar esse in the night pra dizer desta forma, durante toda a noite. Mas, quando você diz, eu trabalho à noite, I work at night. Mesmo que você trabalhe durante toda a noite, a não ser que você queira dar uma ênfase. Olha aqui, eu trabalhei durante a noite inteira. Aí, você pode dar essa ênfase. Mas, de uma forma geral, você usa at night. Então, retomando aqui. Talvez haja dor durante a noite. E tem um versículo que fala isso, não é mesmo? Um choro pode durar uma noite. Mas, olha a próxima linha. But joy comes in the morning. But joy. Olha a pronúncia, a dica de pronúncia. Mas, a alegria, joy é a alegria, comes. Esse come tem um S por quê? Acabei de falar a mesma coisa do change, que vira changes. It comes. O que que vem? A alegria. O joy é um it. Ele entra no lugar do it, então ele segue a conjugação de it. Isto vem, it comes. A alegria vem, joy comes. In the morning, de manhã. Talvez possa até haver um choro, um sofrimento, uma dor durante a noite. Mas, a alegria vem pela manhã. Parece que é the winds, né? Mas, é the wind is strong. The wind is strong. O vento é forte. The wind. O vento is. É. E a água é profunda. Ou seja, os ventos são fortes e as águas são profundas, né? Tá dizendo ali, tá no meio de uma tempestade, no meio de algo que pode ali submergir, né? I'm not alone here in these open seas. I'm not alone in these open seas. I'm not alone in these open seas. I'm not alone. I'm not alone. Dica de pronúncia, né? I am not. Not. I'm not. O T para ali. Cuidado pra não falar not. I'm not. Diferente de I'm not. I'm not alone. Eu não estou sozinho in these open seas. Nesses mares abertos, né? Seas ali é o plural de mar. Mas, nós diríamos em português, eu não estou sozinho neste mar aberto. Porque o seu amor nunca falha. Mesmo que eu esteja lá no meio da tempestade, no meio da ventania, no mar, eu não estou sozinho. O seu amor nunca falha. O que é isso? Você conhecia essa palavra? Chasm. Uma palavra meio que de um vocabulário bíblico, né? Esse chasm, tem que fazer o M, fechar a boca ali no final, é abismo, tá? Abismo. Talvez você nunca tenha visto essa palavra antes. Me diz aqui nos comentários se você já tinha visto essa palavra antes ou então nunca vi. Tietchan, já me diz também aqui qual a parte que você mais vai gostar dessa música. Ainda tem coisa pra acontecer. The chasm is far too wide. O que é isso? É longe, muito largo. Ao pé da letra seria isso. Mas esse is far é tipo de longe, wide, muito largo, muito amplo. Wide é amplo. Por isso aquelas televisões wide screen, screen são telas, e wide são largas. Mas wide também pode ser amplo, tá? Então o abismo é de longe muito amplo, muito grande, muito profundo. Mais uma dica de pronúncia, essa linha aqui, aliás, é um desafio, já vou falar mais sobre ela. I thought, I never thought, eu nunca pensei. To think, mais uma vez o TH, think é o presente. Thought é o passado, eu pensei, eu achei, eu achava. Pensar e achar é a mesma coisa, ok? Então, eu penso, eu acho, I think. Eu pensei, eu achava, I thought, I never thought. Eu nunca achei, tá? I never thought, eu nunca achei, eu nunca pensei. I'd reach, I'd reach. Esse D vem abreviado ali do modal would. Would é igual will, ele não tem tradução. Will, I will speak. Eu falarei, I would speak. Eu falaria. Fiz um vídeo recentemente, um Reels, falando sobre isso. Aliás, se você não me segue lá no Insta, me siga lá, arroba esse locatel. Diariamente coloco dicas de inglês, falo do dia a dia, das coisas que estão acontecendo em inglês. É bem interessante você seguir essas diquinhas ali do dia a dia. Então esse would, ele não tem uma tradução. E ele deixa o próximo verbo nesse iria, numa condicional. I would speak. Eu falaria. To reach, que é a palavrinha ali, é o verbo alcançar, tá? To reach, você alcança. Até tinha uma escova de dentes da Johnson & Johnson, que era richer, porque ela alcançava os mais fundos dos seus dentes. Não esquece disso, reach, alcançar. A do reach, eu alcançaria. The other side, o outro lado. Eu nunca imaginei que eu alcançaria o outro lado, né? Tipo, eu nunca pensei que eu iria conseguir alcançar o outro lado. Chegar do outro lado do quê? Do abismo que ele falou na linha anterior. E essa palavrinha side é bem legal, porque ela significa lado. Mas dentro de um restaurante, talvez o garçom pegue essa dica, que ninguém nunca me explicou isso. E eu aprendi isso lá na prática, viajando. Esse side pode ser também um acompanhamento pra alguma coisa que você está comendo. Logo no comecinho, eu estava aprendendo inglês, eu fiz uma viagem, e aí eu fiz ali o meu pedido. E o garçom perguntou, what side? Eu falei, gente, será que ele está querendo que eu, tipo, lado? Lado do quê? Faz diferença colocar no prato o lado da comida? Acho que eu tinha pedido um frango grelhado, alguma coisa assim. Eu fiquei pensando, tipo, o que ele quer dizer com isso? Daí ele me mostrou no... Eu acho que eu devia estar, tipo, nível 2, assim. Ele me mostrou no cardápio as opções dos sides. Daí eu vi mashed potatoes, vegetables, algumas coisinhas ali que tinha de opções de sides. Eu, uau, fez um plum na minha cabeça. Eu falei, sides também quer dizer as coisinhas que vêm do lado do seu prato principal, ou seja, os acompanhamentos. Não esquece mais disso, hein? Seu amor nunca falha, não, não. Pegou? Você permanece o mesmo através das eras. You stay the same through the ages. Your love never changes. O seu amor nunca falha com aquele S no final por causa do love can eat, ok? Não esquece disso. He, she, it tem S na conjugação do verbo. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. There may be pain in the night. Talvez haja uma dor durante a noite, but joy comes in the morning. Mas a alegria vem pela manhã e é exatamente isso que vai acontecer na sua vida. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldades, você está tendo aí que se desdobrar em 3, 4, 5 para aprender uma nova habilidade, aprender inglês, cuidar da sua família, pagar as contas, estudar. Parece que você está lá submergido no meio do mar com tantas coisas para fazer. But joy comes in the morning. A alegria vem pela manhã. Tenha fé, tenho certeza que você vai alcançar os seus objetivos. Tem coisa ainda para acontecer aqui. E quando os oceanos entram em fúria, quando os oceanos estão agitados, os mares, as ondas estão agitadas. I don't have to be afraid. I don't have, eu não tenho, to be, que estar. Olha o famoso to be ali na sua forma mais pura. To be, ser ou estar. Eu não tenho que estar, afraid, com medo. Eu sei que eu falo com medo e não tenho with ali, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Em português nós falamos eu tenho medo. Ai, eu tenho medo de cachorros, eu tenho medo de alturas, eu tenho medo de oceanos. Mas em inglês eles não usam ter medo. Eles usam ser medroso de. Então esse afraid é tipo medroso. I am afraid of dogs. Eu estou medrosa de cachorros. Seria o nosso eu tenho medo de cachorros. Eu sou medrosa, eles falam. Por isso que ele fala aqui I don't have. O have está ali, mas está dizendo eu não tenho que to be afraid. Ser medroso. Então ser ou estar, estar com medo ou ser medroso. É exatamente isso que é a fórmula em inglês. Você não tem medo de algo, você é medroso of something, de algo. E você usa of. Tenho medo de alguma coisa. Mas eu não tenho que temer. Because I know that you love me. Porque eu sei that. Eu sei que you love me. Você ama a mim. Então a gente coloca esse me ali no final. Eu sei que você me ama, eu sei que você ama a mim. Então por mais que eu esteja lá no meio dos oceanos furiosos, eu não tenho que temer. Ou eu não tenho que ser medroso. Porque eu sei que você me ama. Your love never fails. O seu amor nunca falha. You make. Você faz all things. All things. Aquele TH de novo. Work together for my good. Você faz todas as coisas. You make all things. Você faz todas as coisas. O quê? Work together for my good. Trabalharem juntas. Work together. Trabalharem juntas for my good. Para o meu bem. Esse good está ali para dizer bem. E aí você pode pensar, mas teacher, THING não é uma coisa? Não é? THING WORKS com S, como você falou lá? Hum, não. Não, porque aqui está no plural. All things, não é one thing. Se fosse uma coisa, por exemplo, esta coisa funciona. This thing, sem S, uma coisa. This thing works. Porque ela estaria no lugar do it, works. Assim como he works. Mas aqui são várias coisas. All things com S, então work. Não tem o S aqui, porque se todas as coisas entram no lugar de they, as coisas, elas. Então não é uma coisa, não é isto. São elas. Então é they work. All things work. Ficou claro? Uma coisa entra no lugar do it. It works. This thing works. Várias coisas entram no lugar do they, elas. They work, sem S. All the things work. Work together. Trabalham juntas para o meu bem. Então é um versículo também que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. You stay the same through the ages. Você permanece o mesmo através das eras, dos tempos. Seu amor nunca muda. There may be pain in the night. Talvez, ai, já pode haver uma dor durante a noite. But joy comes in the morning. Mas a alegria vem de manhã. E quando os oceans ficam furiosos. I don't have to be afraid. I don't have to be afraid. Cuidado para não falar I don't have to be afraid. Não é don't have. I don't have, I don't, I don't have. Parei no V. Eu nem falei o E. Have, V. Não, have, V. I don't have to be afraid. Eu não tenho que ter, estar medroso, ter medo. Because I know that you love me. Porque eu sei que você ama a mim. Eu sei que você me ama, Deus. O seu amor nunca falha. Tá aí mais uma música. Aprendemos bastante dicas de pronúncia. Uma palavra em outra. Que eu tenho certeza que agregou ali no seu vocabulário. Me diz aqui nos comentários qual foi a parte mais interessante para você. E como eu já disse, se você quer aprender inglês em tempo record. Dar um up assim no seu inglês em um tempo muito, muito curto. Entre em contato comigo. Os meus contatos estão aqui na descrição. E se inscreva neste canal se você ainda não é inscrito. E curte este vídeo se você gostou. Manda para os seus amigos também que estão aprendendo inglês. Tenho certeza que eles vão gostar. God bless you so much. See you soon.